E essas bolas assim não existem Quem é essa aranha? O Vargas podia ter entrado mais na bola também Deixou o Zague, ficou esperando o Zague errar? O negócio do Alan é muito esquentadinho Do Alan ou do... Do Alan? Do Alan sim Eu gosto disso, quando o cara... Tipo, o cara não pode afinar, mas ele tem que ir igual quando São Paulo Tipo, é um agravante isso Tipo, se o cara é bom E tem isso É doido, tipo Donizete Mas se o cara é ruim e tem isso Aí vira um Alan, que é um cara que só pode o jogo Tipo, é expulso Perde dois pênaltis no mesmo jogo Nossa, bicho Não gosta de verdade Você pode botar na conta dele Ele foi expulso depois do jogo que ele perdeu o pênalti Pode botar na conta dele As duas eliminações Não só na conta dele, mas se ele tivesse feito gol de pênalti na Copa do Brasil O que ela passava e o meu de pênalti na Copa do Sul Americano 2 a 0 aqui era nossa E olha lá, amarelo com o Alan Que ótimo hein Nem 15 minutos de jogo E se ele pega o direito ele é expulso É Olha lá que bosta Sabe? Isso Melhor lance do Alan Skills Skills do Alan Mano, eu juro que tu tivesse mais tempo pra fazer as coisas assim Best Moments of Emerson Conceição no Galo Aí tem ele tipo Todas as vezes que ele entra no campo assim Aí tem as vezes que ele sai Eu falei porque eu sou um cara que assiste esse tipo de conteúdo Que é bom porque ele é rápido mano Mas faz tempo que ele não pega uma jogada pra dibrar ninguém É Na real faz quanto tempo que alguém no Galo não tenta dibrar o cara? Pois é, isso que é o diferencial mano De 1, 1, 2 e a 1, 2 Ninguém faz isso É isso que o Galo faz mano Ele não mete campo e ele passa por ele É, ele passa pelo cara, ele acelera assim Fala não, ela recebe a bola e toca de lado, tá ligado? Fala roubado É, não tem pedido Fala roubado É, ela tava, ela tava quicando Ele tava pulando A gente vê de quem foi o parceiro Chute ao gol do Alan Mano, o mínimo que você pode fazer aí, tá ligado? Mano, que raiva Se inscreve aí, curte aí Se inscreve aí, tá ligado